O que é a LAC? O que é a LAC? Boa tarde a todos aqui da LAC TV. Nos amigos aí, Luiz Constantino. Boa tarde, doutor. Estamos aqui, no décimo primeiro encontro de busólogos aqui em Caruaru. Enquanto que antecede a Semana Santa, aqui está a Mob Brasil, presente aqui no evento. É um pátio do Polo de Confecções. Aqui nós temos também a Itamaracá, a Caxangá. E assim, o pátio é enorme. É muita gente, é muito ônibus. LAC TV aqui com vocês também em Caruaru. Esse vídeo vai de presente aí para o meu amigo, Luiz Constantino do canal LAC TV. Bom gente, aí é um balada bus, um ex-Itapemirim trocado aí como um boate. ali está dois ônibus lá embaixo. Lá no final, o pátio é muito grande. Daqui a pouco já está dispersando, mas o evento vai estar às 15 horas. tem Progresso, tem Real Alagoas, RCR, tem ônibus urbanos ali ó, capital do Agreste, tem a Tabosa. Bom, aqui é o Buscar DD da Transprice. Isso mesmo, aí é top, viu? Luiz, esse carro é muito bonito, Luiz. Exclusivo aí pro LAC TV, direto de Caruaru, Pernambuco. Luiz, buzinadazinha aí pro LAC TV, nosso amigo e parceiro aqui do Blog Grande Recife Mobilidade, parceria LAC TV e Blog Grande Recife Mobilidade, Pernambuco Notícias. Essa é a empresa Transprice desde 1970. Volvo B450R, é o carro 2389. Aí ó, as setinhas em LED que correm, já indo embora do pátio. O evento, teve mais de, acho que mais de mil pessoas, duas mil pessoas ou mais no evento. Esse ano foi na área coberta, ali até a linha escolar, Norte Sul. É aqui o novo carro da Mobi, Caio Millenium. Aqui ó, aqui ó, aqui também tá o da empresa Conorte ali, Itamaracá, a Caxangá. Também ficou aqui com o nosso amigo Jailson, que tem um blog lá em Recife, né? Jailson, o que você tá achando Jailson? Hoje tá excelente, muito bom mesmo. Esse ano ficou melhor ainda, né? Com a área coberta, todo mundo aqui sem levar só, e ficou top mesmo. Pronto, tá de parabéns. Também agradecer também. Quem tá nos escutando lá é Jéssica, Patrícia, né? Jéssica, Jéssica, um abraço, Jéssica. Tá faltando você aqui, viu? Eu falei com ela agora, viu uma transmissão ao vivo, né? Pelo Zap, pelo Face, né? Com a aparência nos eventos lá na cidade, vai ter o da Metropolitana, né? É, dá pra ter. Agora não sei qual vai ser a data. É. Agora tá bom, gente. Olha aqui pessoal, olha. Só tem máquina aqui, viu? Ó. Aqueles carros ali, ó. Aqueles verdes ali são da Empresa Tabosa, é pré-serviço à Prefeitura. Aqueles ali, aqueles dois ali, amarelo, Prefeitura. Aquele Prefeitura, aquele branco, é da Empresa Privada. Aquele verde aqui foi da Mas Busch, é privado. Aquele é da empresa Sid Busch, Aquele Caruaru junto com a Caruaruense. Ali tá o Progressão. Os dois da Guanabara. Ali é o carro do show ali, ó. Balada Busch. E ali, ó. Ex Itapé Mirim. Ex Itapé Mirim ali, ó. E ali tá os carros aí, que pré-serviço à Caruaru ali, a capital do Agreste. Empresa Tabosa Coletivo. E ali são os particulares. Ali são da Irmão Begg Soares. E assim vai, gente. Estamos aqui ao vivo aqui, de Caruaru. Um abraço a todos. Ali, ó. Tem a linha escolar. Norte Sul. Isso mesmo. Essa empresa aqui é da região do Agreste, aqui em Pernambucano. E nosso milênio BRT, que começa a rodar amanhã em Recife, viu. Dia 3 de abril. Já começa a circular nas linhas do corredor Via Livre e do IPRP. Linhas que vão tirar articulados de 18 metros. E vão substituir por carros de 14. Mas... A proporção é um pra três veículos. Tira um articulado e coloca três veículos. Luiz, obrigado aí. Mais uma vez. Eu só tive tempo agora de gravar aqui pra você. mas não posso deixar de dizer a todos. Sigam, compartilhem. A LAC TV. Onde traz as novidades rodoviárias. Saídas lá da fábrica. Da Caio. E estamos aqui. Nesse evento. O décimo primeiro. Mais uma vez. De muito sucesso. Estamos indo embora já. Organizador. Tchau. Tchau.